É, quando eu escrevi relatórios, enfim, foi a Cielo, ele montou uma grande posição, acho que é de novo, né, não tem certo e errado na bolsa, é o que você dorme tranquilo com as suas ações, bem próximo, né, e ele comprando, 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 convicto, foi baixando o preço médio dele, o preço médio dele chegou, mas por exemplo, acho que uma das nossas divergências, eu já concordei muito mais com isso no passado, é, quando eu escrevi relatórios, enfim, foi a Cielo, ele montou uma grande posição, acho que é de novo, né, não tem certo e errado na bolsa, é o que você dorme tranquilo com as suas ações, ele montou ao longo dos últimos 4 anos, uma posição bem grande em Cielo, a gente começou ali nos 7 reais, sei lá, alguma coisa assim, poxa, a ação foi pra abaixo de 2 reais, né, quase 2, não sei se foi abaixo, 2 reais, bem próximo, né, e ele comprando, 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 convicto, foi o preço que ele começou a comprar lá atrás, então assim, quando você faz as coisas com convicção, foi baixando o preço médio dele, o preço médio dele chegou perto ali dos 3 reais, então hoje, poxa, tá com um ganho bem representativo na carteira, e lá atrás, eu também, poxa, não sei, acho que tá meio exagerado esse movimento, tal, 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 aí eu fui pra China, no final de 2019, e a hora que eu olhei, aqui não tinha nem chegado o QR Code ainda, 2019, ninguém comprava por QR Code ainda, não tinha, não tinha, foi logo depois ali da pandemia, esse monte de live que começou a surgir, aí quando eu cheguei na China, e eu vi que até o morador de rua pedia esmola com QR Code, eu falei, meu Deus, fui pra China, não, 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 eu fui pra China, assim, 2 meses antes da pandemia explodir, por sorte, né, que bom, e aí eu tava em Hong Kong, depois fui pra Hong Kong, enfim, eu tava em Shenzhen, e aí eu vi ali o morador de rua, né, o mendigo pedindo dinheiro, e não era, lá eles não trabalham mais com dinheiro, nem tem mais, até assim, talvez moedinhas, tal, e o QR Code, eu falei, o que é isso? Aí eu fui escanear, é o QR Code da cota que ele tem no WeChat, que é um super app, que é tudo que a gente veio ouvir depois de Magazine Luiza, que ninguém entendia, é um super app, não sei o que, que você tem o WeChat ali, que você troca mensagem, lá não tem o WhatsApp, né, boa parte das coisas do Ocidente são proibidas lá, principalmente quando tem a internet, tinha que usar um VPN lá, e ali você tem a sua conta bancária, você faz o supermercado, você literalmente vive dentro do aplicativo. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, a cielo tá bem ferrada, esse é o futuro, você vai pro Oriente, China principalmente, você vê o que vai acontecer no Ocidente daqui cinco anos, com algumas modificações ou outra. E aí eu voltei e falei pra ele, eu falei, pai, eu acho que a empresa, pode ser realmente que ela tenha uma vantagem competitiva muito forte por ter os bancos por trás, mas assim, eu acho que teve uma mudança estrutural tão grande no setor, né, e ele, legal, filha, escutei, mas vou continuar comprando, porque eu acho que a empresa tem algumas fortalezas muito particulares, e dessa guerra ela vai sair vencedora. Falei, tá bom. E aí, assim, estourou pandemia, eu falei, putz, eu vou vender, tava ali meio que no zero a zero, se perdi, perdi muito pouco, assim, era pouco da carteira, eu vendi pra comprar outras coisas previdenciárias que estavam despencando na época, me desfiz de algumas coisas que eu tava em prejuízo também, aproveitei pra dar uma limpada, e voltar pro meu foco de, não, deixa eu comprar empresas que já são consolidadas e ele comprando, comprando Cielo. E quer dizer, eu deixei de perder dinheiro, ganhei dinheiro com outras coisas, hoje ele tá ganhando bastante dinheiro com Cielo. Então, quer dizer, divergimos na tese de investimento, cada um foi pro seu lado com o seu dinheiro e os dois ganharam dinheiro. E o mais importante é cada um ter convicção, você tinha uma convicção, seguiu ela e só partiu a outra. Exatamente. É, às vezes assim, né, o investidor fala, putz, eu devia ter seguido o meu filho, é verdade, você devia. Porque é aquela vozinha da consciência, do anjinho conservador que tá ali falando pra você, né. Então, acho que é importante as pessoas seguirem suas convicções, mas o investidor não tem convicção se ele não tiver um caminho muito bem delineado. e focar. Acho que paciência, a gente chama de PDP, prioridade, disciplina. Boa, tô vendo um pessoal perguntando bastante aqui de Cielo, tá, pessoal? Inclusive me perguntaram essa semana lá no Instagram se tinha alguma posição que eu discordava do meu pai, né. Quem sou eu, né? Mas, obviamente, no final do dia o dinheiro é nosso, todos nós temos que dormir tranquilos, né. Não é o Barsi que vai pagar pelos meus prejuízos caso eles ocorram, afinal quem apertou o botão sou eu. Então, eu sempre fico muito pensativa, né. Obviamente, seria muito fácil pra mim copiar a carteira do Barsi, né. Eu tenho acesso a tudo. Mas não é bem assim que funciona, tá, pessoal? Cielo é um caso, eu já tive na carteira. Eu acho que eu incorporei na carteira muito cedo. Depois eu acabei vendendo na pandemia, porque eu fiz isso com vários outros papéis de oportunidade. Pra ter caixa, para comprar outras empresas previdenciárias. Acabei não retornando pro papel. Eu acompanho o case de longe, porque eu, particularmente, não gosto do segmento. Não gosto do segmento, tá. Eu acho que é um segmento que virou comoditizado. Acho que você tem várias tecnologias que canibalizaram o setor, roubaram bastante margem, né. Enfim, ficou um setor muito mais difícil de se operar do que era há 10 anos atrás, né. Ele é muito menos óbvio hoje do que era antes. Mas eu acho que a empresa está, sim, numa posição de liderança e bem diferenciada. Tanto em termos comerciais, tanto em termos de diferenciação competitiva e principalmente de valuation, tá. Eu acho, sim, que ele está certo no que ele está fazendo. Se ela, eu acho que é, sim, uma oportunidade. Eu, particularmente, não vejo uma oportunidade pra minha carteira. Ele gosta muito, então eu respeito. Vi ele bastante feliz do ano passado pra cá, né. Ano passado, se não me engano, foi uma das maiores altas do IBOV, né. Surpreendendo a todos aí. Li vários relatórios também de outros analistas melhores do que eu aí que acompanhei o caso muito mais de perto. E tenho visto sucessivas recomendações aí com preço alto de R$ 6,60. Já vi a R$ 7,00 também. Então, acho que lá atrás, talvez o Bars tenha se posicionado muito cedo. Ele tem caixa, paciência, experiência pra fazer preço médio. Comprou bastante na pandemia. Comprou bastante em 2021 quando o papel bateu lá. R$ 1,60, R$ 1,70, R$ 2,00. Então, o preço médio dele é bem baixo. Bem baixo. Hoje ele conseguiu baixar bastante esse preço médio. E ele continua vendo com excelentes olhos e vê aí como uma boa oportunidade, né. Então, pra quem gosta do setor, pra quem quer se aprofundar, estude-se em Cielo, talvez valha a pena, tá. Eu já estudei. Particularmente, acho que dentro do meu portfólio não cabe muito. Eu não sou muito fã do setor, tá. Acompanho de longe aí e torço muito pra que quem seja acionista aí ganhe dinheiro, tá. Dani, desculpe, não posso falar sobre IRB, tá bom. Inclusive, estou em período de silêncio aí por tempo indeterminado. Mas para os curiosos, sim, continuamos no papel. A gente não negocia desde julho do ano passado, desde que eu tô lá no comitê, tá bom. Porque não pode, é parte relacionada. E tem esse direcionamento aí da assessoria jurídica pra não negociarmos, tá bom. E, obviamente, não podemos falar sobre o case. Mas desde que vocês ouviram falar sobre IRB, a gente continua posicionado e a nossa opinião não mudou. E aí Legenda por Sônia Ruberti